E aí? Tudo bom galera? Aqui é o Koala e bem-vindo pra mais um vídeo. E bom, nesse vídeo eu tenho que primeiro falar um negócio. Eu tô meio doente. Eu na verdade não tô quase nem aguentando gravar vídeo, né? E bom, eu quero fazer as pessoas hoje pensarem um pouco sobre o que eu quero falar de verdade. Porque isso tá sendo uma coisa que tá definindo muito a cultura da música no Brasil. Então, o que eu quero falar na verdade hoje é sobre o voto do público. E bom, vamos lá então começar. Eu quero fazer uma indagação pra vocês. Vocês acham que realmente quem tá na televisão, quem tá ali tocando naquelas bandas, naqueles concursos ali, eles estão ali por causa de esforço realmente deles? Você acha que realmente as bandas que tão nesses programas tipo Superstar, The Voice, essas coisas, eles são realmente aqueles, os melhores que a televisão conseguiu encontrar? Ou na verdade, eles foram os melhores que a televisão conseguiu ganhar dinheiro em si? Ou os melhores que conseguiram ganhar dinheiro em si? E bom, você acha que ali quem tá é por causa de muito esforço? Eu sinto lhe dizer, não acontece assim. Vocês tem que entender o seguinte, a televisão trabalha em cima de bombe, certo? Ou seja, ela tem que mostrar alguma coisa que dê hip hop pra ela, e não ao contrário. Na verdade, ela é o canal pra isso. E na verdade, eu acho até engraçado isso, que pra juntar hip hop da TV, fazer a televisão pipocar ali, eles colocam um concurso de bandas ou de vocais, né? Porque na verdade, eu nunca vi concurso desses de guitarristas, baixistas ou bateristas separados. Ou normalmente é vocalista, ou é uma banda inteira. Vai entender, né? Mas o que que acontece? A televisão quer engrandecer ela mesma, mas usando de um artifício muito interessante, que é fazer as pessoas terem poder sobre o que elas querem assistir, ou o que querem assistir. Porque na verdade, pra mim, a televisão, ela só serve pra gente assistir aquilo que eles querem que a gente assista, e não aquilo que a gente quer realmente assistir. E eles criam, então, o que? Então, assim, eles criam umas vertentes, várias vertentezinhas ali, e fazem você acreditar que aquilo ali são todas as opções pra votar, entendeu? E não é bem assim, não. Bom, então o que que acontece? As pessoas, então, têm a opção de votar naqueles que elas mais querem. E aí, que entra a parte tensa, tipo, a televisão, ela ganha muito em relação a voto, as mídias todas. E eu não digo só televisão, porque esses concursos de talentos, eles existem até fora da televisão. Só que aí, o que que acontece? Eles têm esses concursos, eles colocam lá os videozinhos de todo mundo lá, tocando e cantando. E acaba que são, tipo, trocentas milhões de bandas e de cantores diretivos, certo? Normal. Só que aí, é o que tá. Não existem etapas para você ver quem que canta melhor ou quem não. Você, na verdade, vê etapas de quem tem mais voto ou não. E isso daí é um pouco uma coisa que me atrapalha, entendeu? Me incomoda. Porque, de verdade, eu não confio muito no voto do público pra definir quem que realmente vai fazer sucesso ou não nas próximas paradas da rádio. Eu não tô confiando nem, na verdade, nas pessoas que estão votando pra político. Mas a questão é o seguinte. Eles fazem esses programas, enlatam tudo isso. Aí, aquelas bandas que têm mais amiguinhos, que têm mais gente, que mais galera conhece, que as que, às vezes, estão na estrada por mais tempo, acabam ganhando e aparecendo ali no concurso. E aí, tem uma coisa. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Banda Malta. Eu não vou falar nada que os caras são péssimos músicos, nem nada. Isso, na verdade, não tem nada a ver. Só que eles começaram a entrar no programa lá, naquele lá que eles ganharam. Como? Ou, vamos fazer uma banda pra fazer sucesso? A banda não tinha história nenhuma. Nasceram pra isso. Lançaram o seu CDzinho e fizeram o seu sucessinho? De novo. Voto do público, dessas coisas, assim. E vocês não entendem, às vezes, que, tipo, nesses programas, nessas coisas de talento, o que que acontece? Quais são as últimas fases do programa? As últimas fases são votos do público. Porque pra que pagar jurado? Pra que que a pessoa vai analisar todo o contexto musical, teórico, qualquer coisa, né? Se é mais fácil, faz um cara esgoelando ali, cantando afinado. E todo mundo fala, né? Esse cara canta muito bem. E, na verdade, não é assim, gente. Não é assim, não é dessa forma. E quem ganha com isso só, é esses programas que fazem você votar. Existem votações por telefone, não tem? Você liga, você gasta seu crédito pra ligar pra aquela porra lá, pra definir quem que vai ganhar. E quem é você, de verdade, pra definir quem que vai ganhar um concurso de talento? Você não deve nem cantar nem nada, às vezes, você não deve saber nem como segurar um violão. E muita gente não sabe mesmo, entendeu? Por isso que eu tô querendo fazer todo mundo pensar, pelo menos um pouco. A música, ela é alguma coisa que realmente puxa a gente. Ela vai. Só que, pra você ter isso, ela precisa realmente ter um contexto muito maior, englobando exatamente muita coisa. E isso envolve teoria musical. Tá certo, eu não tô recriminando som de funk, essas coisas que são mais simples. Não tô. Eu só tô falando que se a gente ficar preso só nesses estilos musicais, Daqui um dia a gente vai pegar um xilofone e bater assim na parede e já tá fazendo assim E vai tá chamando isso de música. Todas as músicas que tocam pra fora do Brasil aí, a maioria, vocês podem ver que até no instrumental são muito mais bem trabalhados. A gente tá muito, a mão, luz atrás disso, entendeu? Bom, eu espero que você tenha pelo menos parado pra pensar sobre isso, sabe? Como que esses programas, como tudo realmente envolve artistas, músicas, se realmente são aqueles que mais merecem estar ali. Eu só quero que você pense. Só pensar, só pensa um pouco além disso. Pensa que além de ter poucos estilos musicais que eles acabam englobando aquele momento ali e depois eles acabam, A gente poderia estar ouvindo música de todos os tipos em todos os lugares. Mas não, a gente fica refém de vários lugares que só tocam aquilo que tá na mídia, porque brasileiro é tudo festa, né? Bom, e é isso aí então, né, gente? E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos, vai me questionar tudo, tudo! Tchau, tchau! Tchau!